Fala galera que eu volto com mais uma invasão em last day galerinha base player 8156 será que essa vai ser boa a última invasão dupla foi mais ou menos aí né vamos ver se essa aqui vai ter mais força que a invasão dupla será que uma base é mais forte que uma vamos ver aqui se vai vir coisa boa ou não galerinha deixa nos comentários se inscreva aí no canal e vai deixando seu like ver aqui ó a chama base aqui essa que é a base tem uma pontinha aqui para cima aqui essa parte de cá e aqui ó ó uma janela ó já vi que aqui tem uma parede dividindo em e a parede dividindo aqui né tenho aqui e vamos ver como aqui que tem o que aqui tem um carango e aqui nossa motoca nossa moto gosto muito dessa motoca o barulho dela gosto muito dela ó é na época que eu vim fazer a moto com barulho diferente aí ela fez essa é fez a normal é fez essa fez o barulho lá do futurista e depois as colocar as motos tudo tudo igual ó que que é isso ainda foi um realizão aqui ó realizando a invasão você quer ralho na terra a gente passa aqui ó passando em cima da terra ó que que é isso só na bagunça na bagunça pronto pronto vamos lá estacionando a moto aqui com muita classe muito cuidado mentira vamos aí vamos explodir que que vai ter pronto pegar baú eita não é isso não tem baú ó pro lado de lá já tô vendo que aqui tem uns matinho é como se fosse chão puro né então a gente vai para cima ou para cima porque é mais você é quatro né mas você é quatro aqui vamos lá vamos lá explode 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 sai de perto e explodiu e os zumbis já estão aqui já estão aqui ó já estão aqui vindo velho zumbis já estão aqui belezinha ó vamos detonar aí detone 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 e esse aqui também ó já era já era ó beleza beleza então temos aqui galera sete baús né é aqui que a gente vai ficar e aqui que a gente vai ver ó será que essa base aqui vai ser melhor vamos ver vamos ver vamos ver tá tá aqui não que não esse aqui não esse aqui não e aqui eita isso aqui piorou 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 e já tava mas eu acabei de detonar os zumbis são muito rápidos né eles aparecem rápido demais que que é isso vamos encher minha vida ali dá mole não dá mole não senão daqui a pouco a tela começa a ficar de vermelho né até ela adora ficar em vermelho galera então vamos ó vamos aqui e vamos aqui ó beleza beleza vamos para cá vamos para cá vamos para cá ó o que que nós temos aqui ó circuito você você ó beleza por enquanto é isso daí por enquanto é isso e esse aqui esse pretinho aqui será que vai tá cheio de arma será será que é ele será que é ele não é ele não é ele temos as comidas aí né já vou colocar isso aqui ó vamos essa cenoura belezinha meu eu tô com roupa da sua arte ali galera eu tava fazendo outra paradinha e eu gastei a roupa da sorte acabou que eu vim com ela aqui né ó ó ó ó arma 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 ó aí vem arma mesmo gasolina por enquanto bilhete amarelo e também mas dois mal galera mas dois baú já vim zumbizeira aqui ó ó ó ó ó ó senhores senhores zumbis venha 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 detona isso aí ó detona aí ó ó só no corte só no corte cortei ó cortei ó ó ó ó a união aqui ninguém galera ó ó um junto aqui ninguém ó detona isso aí ó belezinha ó detona aqui eita nós beleza 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 aqui. Ó, vou arrumar um bocadinho de roupa, hein? Deixa eu ver se tem alas completas aqui, ó. Ó, vou colocar, não, coloca assim, ó. Bota aqui pra baixo, né? Capacete pra cima, blusa aqui. Ó, tá faltando, vai faltar calça, hein? Vai faltar calça aqui, hein? Ó, blusa, blusa, você, você. Ó, tem mais chapéu do que poderia, ó. Ficou assim, ficou assim, né? Tá, o que que eu vou fazer? Vou colocar cadê o baú? Peraí, volta pro baú aqui. O que que eu vou fazer aqui, galera? Eu não vou levar essas calças, tá? Porque calça é o que a gente mais pega, ó. Normalmente é naquelas caixas lá do, a delegacia, né? Então, essas três militares ali vão. Deixa eu até colocar ali. Ó, já tô até sem roupa, né? Deixa eu colocar ali na, na, na motoca. Deixa eu colocar ali na motoca. Cadê, ó? Coloca aqui na motoca. Gasolina, né? Deixa eu ver aqui, ó. Essa arma vem pra cá. Essa aqui vem pra cá. Vou voltar com essas machadinhas. Pode vir com você e com você. Bom, é só que eu já que fechou tudo ali. Já foi tudo, já foi tudo, já foi tudo, né? Essa aqui vai. Então, vamos lá. Vamos passar pegando aqui, ó. Aqui, vamos supor, seria só a chave inglesa e você. Quero mais nada ali, ó. Aqui. Ó, peraí, eu não abri esse baú, não? Uai, eu não avi esse baú, não? Caraca, é aqui que eu tenho que botar, ó. Eu não abri esse baú. Eu quebrei. Passei direto por ele. Passei direto por ele, galera, ó. Deixa eu ver aqui o que mais eu posso pegar. Tchau, tchau você e me dá essa aqui, ó. Beleza, beleza, beleza. Então, aqui, ó. Deixa eu vestir essa roupa aqui, né? Vou pegar só essa bota, que eu não quero mais nada que tem ali. Aqui. Ah, comidas. Deixa eu ver aqui. Hum, não quero trocar nada aqui, não. Quero trocar nada aqui, não. Aqui, não. Aqui, não. E aqui, não. Vou desse jeito aí, levar aqueles bilhetinhos mesmo ali, pra gente juntar com os nossos. E a gente vai o quê? Com a nossa motoca. Ó, a nossa motoca top, ó. E batilha. Galerinha, se você gostou dessa invasão, já vai deixando seu like aí, porque invasão, todo dia, oito horas da noite, tem invasão pra vocês. Já vamos embora aqui, ó. E fui nessa. Ó, não foi, não. Vamos dirigir, ó, dirigir. Agora eu fui nessa. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com uma promoção que, além de você ganhar dinheiro vendo vídeo, você ganha 60 reais pra cada amigo. E o TikTok, também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então, clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai. Você clica em copiar o código, depois clica em baixar Kawai pra ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa. Você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok. Assim que abrir, você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta. Lá você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convid na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Volta e vamos ganhar dinheiro.